My Little Pony é um dos desenhos mais famosos de todos os tempos. Sem problema! Mas você faz ideia de que esse desenho tão fofinho e meigo nem sempre foi tão inocente assim? Meus escravos de cristal! Milhares de anos atrás o Rei Sombra governou o Reino de Cristal, mas foi banido para uma região congelada no norte. A origem dele é contada nos quadrinhos onde o Rei Sombra é encontrado ainda filhote em uma nevasca com algum tipo de amnésia. E ele só sabia falar essa palavra, Sombra. Depois disso ele foi enviado para um orfanato, onde os pôneis de cristal não falavam com ele por ser diferente. Bem parecido com a história do Patinho Feio, não é? As únicas pôneis que falavam com ele eram a Radiant Hope, uma fêmea que se tornou sua amiga, e a Princesa Mori, que foi a primeira governante do Reino de Cristal. Hope o apresentou o Coração de Cristal, um artefato que mostra o seu destino. Ela vê nesse objeto que vai se tornar uma princesa, enquanto Sombra vê que ele vai virar um vilão, deixando claro que desde criança ele sabia do seu futuro. Durante os dias da Crystal Fair, uma feira onde os pôneis veneravam o Coração de Cristal, o pônei Sombra se sentia muito mal, até que um dia ele ficou tão enfraquecido que a Radiant Hope teve que usar um feitiço para ele não morrer. Foi nesse dia que Sombra fugiu para a nevasca, e lá ele encontrou um cristal sombrio, que era a sua mãe, e que revelou que ele era um pônei das sombras. Assim que abraçou o seu destino, o Rei Sombra voltou para o Reino de Cristal, e assassinou a Princesa Mori de uma maneira cruel. Ela tentou trazê-lo para o lado do bem, mas a Sombra usou o poder do seu chifre para petrificar e quebrar a Princesa Mori em vários pedaços. Viu só? Bem infantil. Já percebeu que hoje vai ser o dia que a sua infância vai ser arruinada, não é? Principalmente se você for fã de My Little Pony. Então fica ligado para assistir 12 fatos chocantes desse desenho que vão te chocar por completo. E aproveita e me conta qual seria a sua cutie mark. Tá começando mais um Team Vídeos! Trixie, um pônei azul, consegue uma amiga, Starlight. Nesse episódio, ambas estão planejando fazer um truque de magia muito perigosa, que se resumia a volar na boca de um monstro. No meio do episódio, as duas brigam e ficam sem se falar. Mas Trixie decide que vai continuar com o truque de mágica sozinha. Corajosa, não? Antes da apresentação, ela torce para ser salva pela amiga, o que a deixa com duas opções, ser salva ou morrer. Isso é de arrepiar, porque literalmente foi quase um suicídio. Claro que a mensagem do episódio não é essa. Não foi construído para falar sobre esse assunto. Mas foi o que apareceu. Por mais fofo que o desenho se apresente agora, o começo dele não era nada parecido. Seguindo a tendência das animações da década de 80, o universo de My Little Pony não seria visto como algo para criança nos dias de hoje. Os vilões, por exemplo, tinham características vistas como demoníacas. Pode ser por essa razão que o desenho escolheu mudar o estilo de gráficos, para se adequar melhor ao que os pais esperavam de um desenho infantil. Um exemplo é o vilão Tyrek, que nas primeiras versões tinha um aspecto muito assustador, mas que com o tempo recebeu uma forma mais amigável. Uma outra curiosidade sobre o vilão é que ele segue a mesma lógica de estilo de vilão que se parece com um demônio. Assim como o Vingador de Caverna do Dragão. Por mais que o desenho tenha se tornado mais infantil no visual, ele manteve alguns aspectos sombrios. Um exemplo são as adições de mini-enredos que podem passar despercebidos por uma criança. Mas se um adulto o assistir, ele vai encontrar muitos temas complexos. Um exemplo é o episódio 16 da segunda temporada. Quando Rainbow Dash invade um hospital para encontrar um livro, acaba indo parar no quarto de um pônei de crina raspada. E que está doente. A cena é escrita de modo inocente. Mas no episódio seguinte durante uma música, a gente vê a cena de um velório. E por mais que não seja confirmado, o desenho abre margem para teorias. E muitos fãs acreditam que o pônei tinha uma doença muito séria e que acabou morrendo. Se você é fã de My Little Pony, comenta aqui hashtag Pony. Em um dos episódios mais comentados do desenho, Starlight se torna uma ditadora em uma referência a regimes autoritários. Nesse episódio, Twilight Sparkle e seus amigos são chamados para investigar uma vila, onde todos os pôneis parecem viver em perfeita harmonia. Mas logo descobrem que ela é mantida à força. Starlight é a líder da vila, e tem uma ideologia que busca eliminar as diferenças individuais. Além das cutie marks dos pôneis, acreditando que isso cria igualdade e paz, ela utiliza um artefato mágico para roubar essas marcas, o que resulta em todos os pôneis da vila parecerem iguais, tendo suas personalidades uniformizadas. Esse episódio marca o início do arco dela como uma vilã na série, com vários episódios que exploram suas motivações, além do seu desenvolvimento como personagem ao longo da temporada. Uma das coisas mais bizarras nesse universo é o fato de que os pôneis têm animais para formar gado. Em Equestria, os pôneis dominam o mundo, mas não são a única espécie. Lá você pode encontrar vaca, cachorro, peixe e um monte de outros mamíferos. Mas é estranho que os pôneis tenham uma hierarquia que mantém os animais presos onde eles são utilizados como gado e fonte de comida. É, os pôneis têm uma dieta quase vegetariana, mas eles consomem produtos à base de leite e ovos. Nada disso seria um problema se os outros animais também não falassem iguais aos pôneis. Essa dinâmica deixa a entender que todos eles são inteligentes, mas eles os mantêm presos e usam uns para alimentarem os outros. Em um dos episódios da sétima temporada, a gente descobre que tem uma doença incurável chamada febre do pântano. No episódio, a Fluttershy e a Zecora estão andando no pântano colhendo musgos, quando ela é infectada por uma planta muito contagiosa. No hospital, o médico informa que ela contraiu a febre do pântano e que essa doença não tem cura, além de transformar a vítima na própria planta que espalha a doença. No decorrer do episódio, a Fluttershy acaba descobrindo como salvar as pessoas, porque há muitos anos atrás, uma curandeira encontrou a solução, mas desapareceu. Se você assistir com um olhar mais crítico, vai perceber que desde essa época até chegarmos no médico do hospital, ninguém conseguiu curar essa doença. Ou seja, todas as flores no pântano que espalham ela podem ser na verdade as vítimas da febre que não conseguiram se salvar. Eu tô bad. Por falar em não se salvar, existe uma versão do tártaro da mitologia grega em My Little Pony. Lá é uma prisão guardada por um cão de três cabeças, onde os vilões irrecuperáveis são presos em jaulas pra ficarem lá pra sempre. É assustador imaginar que um desenho infantil teria em seu universo um lugar como esse. Mas é o que dizem, Se não aprende pelo amor, se aprende pela dor. E você não vai querer se meter com pôneis coloridos. Ou vai? Se isso te surpreendeu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, senão a gente vai te enviar um cupcake feito especialmente pra você de My Little Pony, feito com minhocas. Na lore, o reino era governado por duas irmãs, Celestia e Luna, onde cada uma era responsável pelo sol e pela lua. Durante o dia, Celestia trazia o sol, onde todos os pôneis viviam suas vidas e se divertiam. Mas à noite, Luna trazia a lua, e os pôneis dormiam. Eles não faziam nada durante a hora da princesa Luna. Isso a deixou triste e com raiva, a transformando na Nightmare Moon. Em uma luta, as duas irmãs se enfrentaram, porque Luna colocou a lua na frente do sol pra trazer a noite eterna. Existe uma narrativa parecida em Game of Thrones, e eu aposto que o criador dessa série assiste My Little Pony. E vocês? O duelo entre elas foi vencido por Celestia, que aprisionou a irmã na lua por milhares de anos, enquanto Luna ficava presa. Por mais que ela tenha se tornado uma vilã, essa história pode ser contada de outra maneira, onde Celestia, mesmo sabendo da tristeza dela, não fez nada pra ajudar, e permitiu que ela caísse pro lado do mal, e ainda por cima prendeu ela pra sempre na lua. Eu posso estar exagerando, mas se o problema é porque os pôneis não aproveitavam a noite bem, elas poderiam criar festas noturnas pra resolver esse problema. A saga foi criada pela Hasbro com uma linha de bonecos com seus pôneis. Os brinquedos tinham meninas cavalgando seus bichinhos com a ajuda de guias e focinheiras, o que faz sentido. Mas na produção, a ideia de colocar uma focinheira na boca dos animais inteligentes e capazes de falar é um tanto quanto questionável, porque se eles sentem e se comunicam como pessoas, então são pessoas. Mas quando utilizam esses objetos, deixa uma mensagem muito errada. Em Equestria, as coisas podem ser coloridas, mas ainda existe uma segregação muito forte. Na capital do reino, por exemplo, a elite vive com luxo e riqueza, mas o resto dos trabalhadores vem de lugares menos favorecidos, como Ponyville. Um dos episódios que mostram isso é o nono da segunda temporada, onde uma das personagens sente vergonha de dizer que vem desse lugar, pra não sofrer bullying. Brony é a junção de bro com pony, e bro em inglês é um jeito de se referir a um homem. Os brownies são fiéis seguidores dessa franquia, e eles são tão fanáticos pelo desenho que criaram até um evento anual pra celebrar o amor que eles sentem pela franquia, a Pony Stock, que é uma convenção que acontece todo ano em Seattle desde 2012. Mas esse fato não é pra fazer nenhuma piada, e sim pra mostrar a força que essa franquia infantil conseguiu através dos anos. Todas as vezes que é perguntado ao público adulto por que eles amam ela, as respostas são sempre sobre ser colorido e mágico. E claro, porque tem pôneis que voam, e não existe nada mais mágico do que um cavalo colorido com asas, não é mesmo? Muito assustador esse desenho, você não acha? Mas e você? Gosta de Marir ou Pony? Se considera um brownie? Comenta aqui embaixo qual é a sua pony favorita. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!